Falamos aqui da região central da cidade de Juína, estamos aqui na Avenida 9 de Maio, bem próximo ao terminal rodoviário porque foi nessa região que começou uma importante ação da vigilância epidemiológica com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e também do Corpo de Bombeiros da cidade de Juína. Devido ao alto índice de infestação da dengue aqui no município de Juína, essa ação foi desencadeada, começou portanto na data de ontem, já está se tendendo em outras regiões aqui do município, como por exemplo, chegará no bairro Módulo 5 na Avenida Londrina. O objetivo principal desta ação, desta operação, podemos dizer assim, é verificar as calhas das empresas e também das residências para identificar se há água parada e aí sim tentar identificar se também há o criador do mosquito da dengue. Para isso, esta operação conta com o apoio do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Juína. Inclusive, nós entrevistamos o militar, o soldado Reis, que falou portanto desse apoio que será dado durante esta ação. Além de estar cedendo o equipamento, a gente vai estar operando o equipamento, auxiliando a equipe da vigilância nessa fiscalização. Fiscalização é essa que a gente julga ser muito importante aqui para o município, que é em busca da saúde da sociedade local. O coordenador de endemias, Paulo José Santana, o Paulinho, destacou a importância do apoio do Corpo de Bombeiros nesta ação aqui na região central da cidade e aí, com o auxílio do drone, vai poder verificar com mais precisão essas calhas que muitas das vezes são vistas apenas do alto. O índice de infestação, o último Lira que fizemos, ele deu alto, deu 5,3%. O permitido pelo Ministério da Saúde é 1%. Então, nós temos muitos mosquitos sobrevoando em toda a cidade de Juína. E isso significa que a gente pode ter uma epidemia de dengue no município. Essa ação terá apoio de outros órgãos também, né? Nós temos apoio da Vigilância em Saúde Ambiental, da Vigilância Sanitária do município, Secretaria de Saúde e Corpo de Bombeiros nesta ação. A gente vai, onde tiver possíveis criadores de dengue, tiver água na calha, a gente vai notificar. A Secretaria de Saúde do município, Marcela Américo Hortolan, e também a coordenadora da Vigilância em Saúde, a enfermeira Jeane Rodrigues, destacaram a importância desta ação, haja vista o índice alto de infestação da dengue aqui no município de Juína. Vamos ouvir o que disseram, portanto, as nossas entrevistadas. É mais uma ação, hoje apenas um dia simbólico para a gente mostrar o que a Vigilância em Saúde tem feito, né? É uma equipe que está incansável, buscando fazer prevenção, fazer essa busca ativa também desses focos de mosquitos, que tem feito e trazido grandes agravos. Eu costumo dizer que quando os olhos da gente e as mãos não alcançam, a gente busca parceiros. E o Corpo de Bombeiros sempre muito empenhado em nos ajudar. E agora aí com os drones e com essa parceria tão importante, para que a gente possa desvendar o que a gente está chamando de uma missão desse mundo desconhecido, que são as calhas, a gente não tem esse acesso. E agora com a parceria a gente consegue fazer realmente a prevenção, né? E de uma maneira mais efetiva também. O município tem notificado essas pessoas, essas casas, onde tem sido encontrado esses criadores aí? Sim, a gente tem passado para fazer orientações, para notificar. É importante que é um papel da sociedade, não é só da Secretaria de Saúde. Nós precisamos, em conjunto, conseguir impedir esses agravos. Um agravo que é feito por falta de higiene, por falta de cuidar dos nossos quintais. Então eu desafio aí também a população, as crianças que têm esse imaginário tão criativo, a desvendar o mundo desconhecido, suas casas, chamar o pai, chamar a mãe para olhar os quintais, né? Para poder fazer a diferença também no nosso bairro. Não só no centro, mas também em cada uma das nossas casas. O município de Ginele tem registrado nesse ano casos de dengue? Sim, temos casos, inclusive com hospitalização. A gente sabe que pegou uma vez, na segunda vez a gente pode ter um agravo maior, então precisamos estar atentos. A gente tem falado tanto de Covid e a nossa Secretaria, a Vigilância e Saúde, não está esquecendo a dengue. Mas nós precisamos lembrar a sociedade também desse outro mal, que é transmitido por um mosquito. Então a gente tendo esse cuidado com os nossos quintais, com as nossas calhas, com certeza a gente consegue impedir esse agravo também. É que é uma problemática que existe, mas a gente não consegue quantificar essa problemática e nem atrabalhar ações pontuais, porque nós não sabemos quais são as calhas que têm o problema, né? Então com a utilização agora dessa tecnologia, que é o drone, a gente vai conseguir fazer ações bem pontuais junto com o morador, tentar resolver com o proprietário do imóvel essa problemática. É que nós sabemos que ela existe através de algumas denúncias, né? E também essa é uma região na qual o drone vai percorrer, é uma região que tem muito mosquito. Então essa região aí do comércio é uma queixa deles, né? Essa quantidade de mosquito nesse período aí chuvoso. Então a gente sabe que, depois do Lira, não identificou que nessa região do centro tenha muitos depósitos baixos. Então se não tem muitos depósitos baixos, tem que ter algum outro foco, que justifique a quantidade de mosquito nesse centro da cidade, né? Então a gente entende que é esse mundo invisível aí que a gente não consegue quantificar. Essa operação que está sendo defragada por essas pastas do setor da saúde, com apoio do Corpo de Bombeiros, está chegando em sua fase final. Hoje deu uma trégua e a ação continuará, portanto, na próxima segunda-feira, na Avenida Londrina, no bairro Módulo 5, ok? Essas são as informações desse importante trabalho que está sendo realizado aqui no município de Juínea, que tem o único objetivo, é identificar água parada nessas calhas, tanto de residências quanto de comércio, e aí sim, quem sabe, diminuir o índice de infestação do mosquito da dengue, da doença aqui no município de Juínea, que tem feito algumas vítimas já, alguns casos já registrados, como disse aí a Secretária de Saúde.